Música Chiaros Music é o portal de desigualdade Am vindo a estress Dina, am vindo a estress Am vindo a estress Dina, am vindo a estress Am vindo a estress Dina, am vindo a estress Fala a vontade, estou contente, am vindo a estress Fala a vontade, estou contente, am vindo a estress Fala a vontade, estou contente, am vindo a estress Fala a vontade, estou contente, házinha estresse Fácila, vácila, estou contente, házinha estresse Fácila, vácila, házinha estresse Nina, házinha estresse Házinha estresse Nina, házinha estresse Házinha estresse Nina, házinha estresse Házinha estresse Não tenho problema com ninguém A minha vida é minha, a tua vida é tua A minha vida é minha, a tua vida é tua A minha vida é minha, a tua vida é tua A minha vida é minha, a tua vida é tua A minha vida é minha, a tua vida é tua A minha vida é minha, a tua vida é tua A minha vida é minha, a tua vida é tua A minha vida é tua vida é tua A minha vida é tua vida é tua vida é tua A minha vida é tua vida é tua frente Obrigado.